Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna E hoje pessoal, vou tá explicando pra vocês como funciona o Buff Infinito Isso mesmo galera, a gente vai tá aqui jogando um pouco de All Star E vou tá dando algumas dicas, essas dicas funcionam principalmente pra quem ainda não pegou a manha De como fazer o Buff Infinito, eu vou tá explicando pra vocês bem simples como é que vai funcionar esse Buff, beleza? Então galera, já deixa aquele likezão poderoso, compartilha esse vídeo pra aquele teu amigo que não sabe Buff Que cara, só é levado pelo seu time Então galera, vai lá, passa aí pra ele que ele vai tá assistindo esse vídeo Eu tenho certeza que quando terminar esse vídeo, ele vai tá sabendo fazer o Buff Infinito E vai tá ajudando vocês a pegar mais e mais gemas E vão ficar revezando aí pra quem vai tá fazendo aquele Buffzinho pra tá ajudando aí o seu time, beleza? E não se esquece de se inscrever aqui embaixo também pra tá nos ajudando a continuar crescendo E alcançar a nossa meta de tão sonhado 3 mil inscritos Então ajuda aí a gente a realizar o nosso sonho e a gente continuar trazendo mais e mais conteúdos pra você, beleza? Primeiramente, antes da gente começar, eu preciso tá mostrando pra vocês o personagem que faz esse trabalho Que faz o trabalho de dar o Buffzinho aí e ajudar o nosso time É exatamente o Owen, mas é o Elwin no nome dele mesmo, tá certo galera? É esse personagemzão aí que vocês estão vendo Esse personagem aí galera, ele não é bom de ataque nada do tipo Mas ele consegue aí duplicar o ataque do teu personagem Isso aí, então se teu personagem dá 300, ele vai dar 600 Se ele dá 1000, ele vai dar 2000 e assim por diante Mas esse Buff, ele vai ser especial Porque a gente vai tá utilizando 4 desses personagens E vai tá aí 4 duplicando o teu dano aí nos teus personagens, beleza? Então pra ficar mais simples, bora lá pra tela Bora lá pra fase E lá na fase eu vou tá te explicando melhor Como vai tá funcionando esse Buff, beleza? Então bora lá Beleza galera, então chegamos aqui na fase E galera, o Buff eu recomendo vocês estarem utilizando com mais frequência no modo Infant, tá bom? Claro que você vai tá também utilizando no modo História Mas no começo eu prefiro que vocês utilizem no Infant Porque vai tá ajudando vocês a pegarem mais gemas E você está pegando personagens melhores E assim você vai aí tá melhorando Vai tá fazendo o aprendizado certo Você vai tá conseguindo Buffar da maneira certa E assim galera, você vai tá aí conseguindo utilizar o Buff lá no modo História Porque lá no modo História, galera, você tem que tá sabendo utilizar o Buff Que é pra poder você aí continuar e passar das fases Já no modo Infant, não Você pode tá aí indo treinando sem problema nenhum, beleza? Então galera, como vocês podem ver, galera Eu deixei aqui uma Conan Uma Conanzinha aqui do meu lado Essa Conan, galera, tá dando 19 mil de dano, tá certo? Lembrando que esses personagens estão no máximo, tá bom? Então a gente vai colocar o nosso personagem aqui de Buff O Buff aqui do ladinho dela E a gente vai e aperta o botãozinho aqui E ele vai dar o Buff A minha Conanzinha vai pra 36 mil, galera Isso mesmo, então ela duplica o dano dela, tá certo? Então isso vai ser muito útil Vai ser muito bom Deixa eu tá colocando aqui o Goku aqui do meu ladinho aqui, galera Porque eu tô jogando aqui Não tô com Aeros, tá bom? Ok, coloquei o Gokuzão aqui do meu lado Então vocês aí já entenderam Como é que funciona o Buff, tá certo? Então você vai colocar o Erwin de um lado De um seu personagem Ele tem um rangezinho ali Legal E você vai tá utilizando Só que dessa vez, galera Eu vou tá ensinando pra vocês O Buff infinito Onde você não vai tá utilizando apenas um Mas você vai tá utilizando quatro, galera Beleza? Então você deixa mais ou menos Um pouquinho de distância um do outro Você pode tá deixando eles mais próximos Mas eu recomendo assim Que ele vai pegar mais área, tá bom? Mais rangezinho, tá bom? Então mais ou menos assim, ó Ele já tá um range muito bom Ele já vai tá utilizando Vai tá ajudando um ao outro Aqui, ó Deixa eu tá colocando Beleza? Coloquei Senna, por que você está aí Sem os efeitos dos personagens? Galera Pra vocês aqui O que importa É eu tá ensinando a técnica do Buff, tá certo? Então como o meu computador é um pouco lento Pode ser que atrapalhe aí, entendeu? Eu quero realmente ensinar pra vocês Como funciona Então primeiramente Você vai tá fazendo isso daí Então como vocês podem tá vendo Aqui ela tá pegando, né? Vai ficar com 36 mil Beleza? Então a gente vai tá utilizando o Buff Ele não vai dar só 36 mil Ele vai dar um pouco mais Ele dá um Buffzinho extra, tá certo? Então primeiramente Você vai fazer em forma de N Mais ou menos Você vai dar o Buff Nesse personagem aqui em cima, tá certo? Esse personagem da tua direita e superior Você vai começar a dar o Buff Beleza Tu deu o primeiro Buffzinho aí nele, tá certo? Como vocês podem ver O meu Goku tá 46 mil Então a gente vai contar galera Um pouco mais No caso já tô contando aqui na minha mente Mas você conta aí até 10 Como você Como eu já contei A gente já pode tá utilizando O segundo Que a gente vai fazer o que? Como um N, tá certo? Aperta esse daqui primeiro E depois a gente já vai tá Clicando nesse Elwin aqui, tá certo? Esse de baixo Então a gente já tá começando O Buff finito O que a gente vai fazer agora? Espera terminar o Buff Pra você Terminou o Buff Tá vendo que sumiu? Só ficou esse daqui Esse aqui é o único que tá ativo Então você vai e ativa Esse de baixo Você fazendo isso galera Você vai ver que daqui a pouco O Buff vai dar um upgrade Vai começar a dar mais danos Tá certo? Vocês vão ver Acabou esse daqui Você vem pra esse daqui de lado E clica nesse daqui Tá certo? Então a gente já fez o N Ó Clicamos nesse daqui primeiro Depois a gente foi nesse daqui Depois a gente veio pra esse aqui de baixo E aí a gente veio pra esse daqui Tá certo? Então acabou Agora a gente vai voltar pro primeiro Tá certo? Olha Já tá preparado aqui Pra tá utilizando Acabou o Buff Você viu? Clica de novo E assim você vai fazendo Esse Lope O Lopezinho aí Tá certo? E quanto mais você vai fazendo Melhor vai ser Porque o teu Buff Não vai acabar De forma alguma Galera Ó Não acabou Acabou aqui ó Você já pode estar utilizando E vai continuar O teu Pass Night Bofado aí O máximo que você tá vendo Ó Vamos fazer o seguinte galera Eu vou tá colocando uma Conan Aqui bem aqui no centro Tá certo? E você vai ver aí A diferença que ela vai ficar Então bora lá Colocar uma Conanzinha Gente ó O Buff acabou Não deixa o Buff morrer galera Coloca outro Então bora lá Vou tá colocando uma Conanzinha aqui no meio Tá bom? E aí a gente já vai ver aí Como é que ela vai se sair Ela tá dando ainda 19 mil É o dano dela normal Tá bom? Lembrando galera Mas Senna Eu posso tá me perdendo no Buff Pode sim Mas sabe uma estratégia boa Que pra você sempre tá lembrando Claro Cara Sempre vai ser Vai ser de um lado Depois vai ser do outro Então se você perdeu Aqui o Buff Fala meu Deus Eu não sei mais Clica em um E clica no outro Ó Tá vendo? Um tava utilizando O outro ainda não tava Então você já sabe Que vai ser esse daqui O próximo personagem Que você vai tá utilizando Pra fazer o Buffzinho aí Tá bom? Então galera Como vocês podem tá vendo A minha Conanzinha não tá dando mais 36 mil Ela tá dando 58 mil de dano Então esse Buffzinho aí Cara Vai tá te possibilitando Acabou Presta atenção galera Presta atenção Acabou Liga de novo o Buffzinho E assim Você vai tá fazendo Beleza? O nosso Goku aqui Ele já dá com 73 mil de dano Então galera Quanto mais você continua fazendo o Buff Você vai vendo aí Que vai sempre ter os personagens né Ele vai dar esse upgradezinho aí cara Então esse Buff Pra mim É o melhor Buff aí Que você pode tá fazendo Eu sei que existe Outros tipos de Buff De corrente Isso e aquilo Mas pra mim galera Esse daqui É o mais simples De você Estar aprendendo A fazer no momento Então cara Tu não vai ter dificuldade Pra tá aprendendo ele E principalmente O range Praticamente vai tá pegando Nesse espaço Nesse quadradozão Aqui todinho Então tu pode tá lotando Com teus amigos De personagem aqui Tá certo? E sempre quando você vê Que acabou o Buff Sempre vai ser De um lado E o do outro Sempre vai ter isso galera Então se você perdeu Fala assim Eu não sei mais agora qual é Sempre vai tá um aqui ó Que vai tá ativado E você vai tá utilizando Acabou Utiliza novamente o Buff Tá bom? Então galera Essa estratégia Desse Buff Eu recomendo Você tá utilizando Com seus amigos Porque um pode tá Utilizando também Um outro Buffzinho De range Que é do outro personagem Que eu posso tá trazendo Pra vocês Se vocês quiserem Eu ainda não tenho Pra falar a verdade Ele eu acho Mas eu posso tá pegando Ele aí Assim que parecer Eu trazer um vídeo Aqui pra vocês Também Tá certo? Então galera Esse é um Buffzinho Muito simples Muito fácil De você tá fazendo E principalmente Vai tá ajudando Demais aí Os teus personagens Beleza? Então eu vou tá fazendo Agora uma corrente De Conan E você vai ver aí O estrago Que essa personagem Faz aqui Com esse Buff Beleza? E beleza galera Voltei aqui com vocês Eu coloquei Os nossos personagens E cara Imagina aí galera Todos esses personagens Aqui atacando Olha esse corredorzão Aqui Principalmente galera O Kuma Ele pega distante A nossa Conan Também pega distante Cara Acabou o Buff Olha aí galera Presta atenção Pra não deixar O Buffzinho Morrer Beleza? Se você deixar Ksenna Como é que eu sei Que o Buff Morreu? Cara Você olha pra sua própria Conan Olha a diferença Tá 58 mil Quando ela tá sem o Buff Ou tá com a primeira 1 Buff O que acontece? Ela fica só com 30 e pouco Mil Beleza? Então cara É muito simples Você tá aí Continuando Organizando esse Buff Eu tenho certeza Que vocês vão tá Se garantindo E cara É muito bom Porque vai tá te dando Bem mais dano Olha quanto de dano Eu já fiz aqui galera Simplesmente Porque eu tô gravando O vídeo pra vocês Eu nem tô focando nisso Eu tô apenas gravando O vídeo pra vocês E a gente já deu 24 milhões Aí de dano Eu sei que Cara Muitas pessoas Não tem todos Os personagens Que eu tenho E também Eu preciso também Tá melhorando um pouco Mais tá certo Eu sei que tem Outros personagens Aí pra mim Tá colocando Pegando né Pra poder melhorar Mais ainda O meu deck Cara Mas não tem problema Você vai tá Utilizando o que você tem Porque quanto mais Você vai dando dano Quanto mais você vai melhorando Você vai tá aí Pegando mais gemas E pegando Consequentemente O teu personagem Que você tanto quis E galera Uma coisa que eu digo Pra vocês Não gastem As gemas de vocês Sem ter as 2.600 2.700 No caso Pra poder Cara Você tá aí Rodando E tenha certeza De você tá ganhando Aquele teu personagem Tá certo Porque cara Muitas vezes Eu já vi De pessoas reclamando De pessoas reclamando Que pararam De jogar Porque não ganharam Nenhum personagem E cara O segredo É esse Porque se tu Contigo Tu tem Certeza De ganhar Quanto mais Tu vai girando Tu pode Tá ganhando Se tu ganhar Antes de acumular Gastar todas As tuas gemas Tu já vai tá Guardando Pra um próximo Personagem Entendeu Então Não gasta As tuas gemas Sem Uma necessidade Tá certo E sem você Ter aí O suficiente Beleza Essa é uma dica Que eu vou dar Extras aqui Pra vocês Tá bom Então gente Eu vou estar Ficando Por aqui Eu espero Que você tenha Aprendido Como fazer O buffzinho Simples Legal Bem bacana Você não precisa Fazer aqueles De correntes Isso aquilo Não Você só precisa E tá colocando Quatro Elwins Aí Um do ladinho Do outro E você vai Tá fazendo Aquele Buffzinho Maravilhoso Teus personagens Vão tá dando Muito dano E você Com certeza Vai tá ganhando Bastante Gemas Aí Tá certo Galera Então Muito obrigado Eu espero Que você Tenha gostado Desse vídeo Se você Gostou Por favor Galera Já deixa Né gente Aquele Likezão Poderoso Pra tá ajudando Tio Senna Compartilha Esse vídeo Pros teus amigos E se escreve Aqui Cara Vem se juntar A nossa família E a gente Vai tá Sempre aí Trazendo Mais e mais Conteúdos Legais De anime Cara Pra vocês Então comenta Também mais Coisas aqui De ao estar Que você Quer saber Né galera Quer saber Que eu posso Tá trazendo E ajudando Vocês Aqui também E o outro Vai tá começando Uma série De disputas Aí De personagens No All Star Então comenta aí Qual personagem Que você quer ver Enfrentando o outro Mas Senna Como funciona Cara Vocês vão ver Que vai tá Saindo o primeiro Vídeo Logo Logo Tá certo Então valeu Galera Fica com Deus Beijo no coração Eu te vejo Na próxima Live Juntos Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau